Quero relembrar agora contigo um caso que, claro, deixou toda a população de Joinville muito indignada na semana passada, que foi a prisão daquele homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos aqui na cidade de Joinville. Tem as imagens, inclusive, porque os investigadores conseguiram chegar até esse homem graças a câmeras de monitoramento que filmaram o momento em que ele aborda a menina de 12 anos. Ela estava caminhando pelas ruas do bairro com o cãozinho da família e ela foi abordada por ele. Então, os policiais conseguiram chegar até a casa desse homem graças a essas imagens que nós estamos mostrando nesse momento para vocês. E aí chama muita atenção, desde semana passada, que a justiça catarinense entendeu por bem liberá-lo, deixar ele em liberdade depois de audiência de custódia. Essa notícia, claro, revoltou toda a população, né? Todo mundo querendo entender por que a justiça catarinense entendeu que esse homem poderia responder por esse crime em liberdade. E aí, na última sexta-feira, a principal novidade dessa história. Esse homem foi pego tentando fugir aqui da cidade de Joinville. Estava na rodoviária já. E é pra lá que eu estou indo ao vivo agora com o Felipe Bambassi, ele que acompanha esse caso desde o começo. Bambassi, por muito pouco esse homem não conseguiu, ó, vazar aqui da cidade, né? Boa tarde pra você. Tentou escapar, né, Márcio? Boa tarde a você e boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Neste momento eu estou acompanhado do Marcel Tomazelli, que faz as imagens que você vê agora, justamente aqui na rodoviária. Ele veio até aqui, o sujeito, de 23 anos, com o objetivo de deixar Joinville. Ele queria ir para São Paulo. Isso logo após ele ser beneficiado com uma decisão do juiz que concedeu a liberdade provisória mediante ao uso de tornozeleira eletrônica. No entendimento do juiz que ficou com o caso, esteve na audiência de custódia, o réu, ele é primário, tem endereço e também trabalho fixos e também, em detrimento de todos os elementos que ele pôde analisar, entendeu que o homem poderia responder em liberdade provisória, sendo monitorado eletronicamente, ou seja, pela tornozeleira eletrônica. Ele retorna para casa e depois há essa surpresa. Um caso que, com certeza, como você disse, Márcio, gerou uma revolta da sociedade, até porque gostaria que esse homem estivesse atrás das grades, deixou todo mundo perplexo, e aí vem a surpresa. O homem, ele tem a atitude de sair da casa, ele, segundo a Polícia Civil, ainda descumpriu uma medida cautelar, ou seja, ele teria, segundo a Polícia Civil, se aproximado da casa da vítima e, na sequência, veio até a rodoviária e estava pronto para poder deixar Joinville a caminho de São Paulo. Mas a informação chega para a Polícia Civil, Márcio. E quando chega, rapidamente, um mandado de prisão preventiva é expedido. E os policiais civis vêm até aqui. E digo mais, havia policiais civis também de canoinhas aqui na rodoviária. Eles estavam por aqui, eles foram acionados e conseguiram realizar a prisão instantaneamente. O homem foi preso, levado primeiro à delegacia, depois foi encaminhado ao presídio regional de Joinville, onde agora ele vai aguardar os novos passos desse caso na Justiça. Se ele não estava preso antes, agora está, atrás das grades. E como você lembrou muito bem do caso, Márcio, esse homem seria, então, o suspeito flagrado pela câmera de monitoramento no bairro Paranaguamerim, zona sul da cidade. Ele que teria abordado a menina de 12 anos de idade, que estava caminhando com o cachorro, fazendo passeio rotineiro. Ela tinha esse costume, segundo a família, até que ele oferece uma ajuda, no caso, para o animal, oferece água, convida a menina, de forma a convencer, com as palavras, a ir para a casa dele e aí na casa a menina não sai mais. Fica 18 horas e no quarto do rapaz, inclusive. Até que o padrasto sente a falta da menina, começa a procurar pelo bairro, vai nos comércios, analisa imagens de câmeras de monitoramento e consegue decifrar todo o trajeto realizado pela menina até a casa do sujeito. A polícia é avisada, é feita a prisão em flagrante, aí tem todo o processo que você já sabe. Foi levado para a audiência de custódia, liberado e agora, como tentou fugir para São Paulo, está atrás das grades. A tribuna do povo vai continuar acompanhando esse caso, Márcio. Combinado, Bambás. Te agradeço as informações ao vivo. Obrigado.